O candidato Pablo Marçal dispara nas pesquisas. Só lembrando que este Instituto de Pesquisa foi um dos poucos que acertaram nas últimas eleições, vamos aos resultados. Marçal tem 32,1%, Boulos, 26%, e Nunes, 18,1%, aponta Pesquisa Verità. A pesquisa foi realizada entre os dias 11 a 15 de setembro de 2024. Portanto, pode não ter captado a reação do eleitorado ao debate e a cadeirada de da Atena em Marçal. Na quarta posição, Tabata Amaral, PSB, tem 5,5%, empatada tecnicamente com o apresentador José Luiz da Atena, PSDB, com 5,4%, e Marina Helena Novo, com 3%. Os demais candidatos não passam de 1% cada. Brancos e Nulos somam 5%, enquanto os entrevistados que não sabem ou não responderam foram 3,6%. A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 15 de setembro de 2024. Portanto, pode não ter captado a reação do eleitorado ao debate e a cadeirada de da Atena em Marçal. Na comparação com o levantamento anterior, Marçal cresceu 2,1 pontos percentuais, Boulos avançou 4,4 pontos percentuais, e Nunes teve alta de 3,9 pontos percentuais. Tabata e da Atena oscilaram dentro da margem de erro, assim como Marina Helena. O influenciador Pablo Marçal, PRTB, tem 32,1% das intenções de votos na disputa pela Prefeitura da cidade de São Paulo. O deputado federal Guilherme Boulos, PSOL, aparece com 26%, e o atual prefeito Ricardo Nunes, MDB, com 18,1%. Segundo pesquisa Verita divulgada nesta segunda-feira 16.